O melhor momento é o nosso, isso não determina resultado nem favoritismo. O clássico, vou pegar as duas palavras, já estou calejado em relação a isso. Nesta quarta-feira, o técnico Tite vai repetir a equipe que conseguiu as duas vitórias nos últimos dois jogos. Justamente por isso, preferiu amenizar o treinamento desta terça-feira. Cinco gols nas últimas duas partidas e nenhum sofrido. Além disso, está com sorte o Tite. Atenção para a lista de desfalques do técnico. Lesionados? Zero. Suspensos? Nenhum também. Mas ele preferiu aliviar para os titulares no treinamento desta terça-feira. Os jogadores entraram em campo apenas para bater bolinha de leve e dar aquela corridinha. A recuperação deficiente, algum sentindo dor, então a gente não tem, é impossível, é humanamente impossível fazer algum trabalho tático que te dê uma intensidade maior, um desgaste maior. Forcei o departamento médico, forcei o departamento físico, forcei os auxiliares técnicos. Digo, não, não, eu vou levar para campo, vai treinar, vai treinar. Não vai, não vai. Vai tirar o combustível do jogo. Vai correr risco, vai ter salto na bola parada, daqui a pouco está sentido, pode... Daí eu... Daí eu cedi... Titular nas duas vitórias, Luciano deve ser escalado novamente no time principal. E olha que o atacante ainda nem marcou nessa temporada. Aliás, como se machucou no ano passado, a última vez que o Luciano fez um gol foi em agosto de 2015. Chamei numa conversa hoje, quando acabou o vídeo, de... Vem cá, vou te dar o exemplo de que tu está fazendo o segundo movimento sem fazer o primeiro. Tu está ansioso para que as coisas aconteçam, isso não pode. O melhor momento é o nosso, isso não determina resultado nem favoritismo. Em clássico, vixi, eu já... E aí, vou pegar as tuas palavras, já estou calejado em relação a isso. Eu reitero tudo aquilo que eu falei quando acabou o jogo. E falo isso muito tranquilo, independente do resultado. Nós vencemos os dois jogos às 11 horas da manhã. Mas o técnico Tito e nenhum técnico de todos que estiveram na CBF falaram que não gostariam de contar com horários desse jogo para jogar futebol. E nisso a gente está num processo de recuperação importante. Ainda a medição que ela foi dos fisiologistas, dos médicos e dos próprios atletas é ainda, sabe, ainda a recuperação deficiente, em algum sentido dor. Então a gente não tem, é impossível, humanamente impossível, de fazer algum trabalho tático que te dê uma intensidade maior, um desgaste maior, um risco de lesão maior. Se optou por preservar e que eles fizessem um trabalho individualizado, aqueles que não iniciaram o jogo e fizeram o trabalho comigo, com o Kleber, com o Matheus, com o Carilho.